bom então vamos lá da continuidade na parte 3 né temos a parte 3 do nosso vídeo então desmembrei o nosso vídeo para gente ficar mais leve conseguir assistir com mais com mais calma tem uma pausa aí durante os vídeos beleza então vamos voltar lá para a gente tem mais alguns conceitos teóricos para a gente da continuidade lembrando que a gente tem que fazer o pré-dimensionamento do pilar correto analisando as áreas de influência fazer o pré-dimensionamento da laje beleza considerando o conceito que a gente já conversou aqui anteriormente o pré-dimensionamento da viga já foi feito né juntamente com o lançamento da viga lançamento da laje a gente já tem as dimensões da nossa vida agora a gente vai ter um conceito aqui de ações carregamento peso próprio pra já da sequência mais uma parte lá beleza vamos lá então é quando a gente fala em norma técnica vigente para as ações e estruturas a gente pensa em ações pessoal a gente entende que é uma das partes principais do nosso da nossa estrutura tá ou seja estipular as ações a gente considerar o peso próprio ideal e adequado a a gente considerar as ações de carregamento de carregamento as ações você tem ali vamos supor que você tem é o uso para uma biblioteca você tem o uso para uma academia você tem uso para uma sala de aula considerar essas ações adequadas tá então ela é respaldada na NBR 6120 correto que ações para cálculo de projetos estrutura de edificações beleza então vamos lá então ações na elaboração de projetos estruturas devem ser considerados como carregamentos básicos então a gente tem permanentes e acidentais ações permanentes e ações acidentais tá que a gente considera de permanente peso próprio das elementos estruturais tem mais elementos construtivos tá então ali é o permanente tá permanente na obra e o acidental é sobrecarga de utilização ações devido ao vento tá que aí a gente entra com ações devido ao vento a gente entra com a NBR 123 com a sobrecarga utilização para gente a gente usa meu 20 só que essa já tem atualização já beleza então a gente sempre tem que ter uma uma consideração a gente tem que entender que a gente tem as ações permanentes e ações acidentais e além destes outros carregamentos pode ser considerado então você tem que desmembrar sem ficar analisando possíveis condições de carregamento possíveis condições que a sua estrutura pode estar sendo solicitada beleza então vamos lá então novamente uma reflexão faça obrigatoriamente uma estimativa das cargas totais verticais e horizontais atuantes no edifício tá se eu falar para vocês pessoal que o peso próprio ele tá ali no grau de acima de 80 por cento de vamos dizer assim de de carregamento da edificação entendeu tão fazendo levantamento do peso próprio da estrutura correto já é um grande passo para você finalizar o seu projeto com uma próxima exatidão tá então é o preso próprio é uma das fatores principais da imagina só o peso próprio da vida o peso próprio do pilar peso próprio da laje já compõem essas ações verticais de mais de 80 por cento do que tá agindo na estrutura entendeu então é de grande importância você entendeu que tá agindo então a partir do do das ações permanentes aí vem com as ações acidentais correto então vamos lá cargas permanentes as ações permanentes então a gente tem um concreto simples então a gente sempre tem que ter uma um valor ali para a gente entender concreto simples que não é o concreto com não é o concreto armador 24 por metro cúbico concreto armado 25 por metro cúbico argamassa ali a gente tem orvenaria tá então a nossa estrutura se trata de uma estrutura de concreto armado então as nossas lajes ela vai ter o que concreto armado então peso específico de uma laje nossa e 25 minutos por metro cúbico de uma viga também 25 minutos por metro cúbico a parede que tá que estará a parede que está ali agindo né que tá apoiado na nossa laje é uma parede do que cerâmica de tijolo furado então a gente tem ali um peso específico de 13 quilômetro por metro cúbico também correto e assim a gente vai entendendo qual que é os materiais que tá tá sendo utilizado na nossa edificação a gente vai entender que quando a gente tá trabalhando com sobrado edificações é as ações elas são fáceis de interpretar são as ações permanentes que nem a gente já falou aqui do concreto armado mas a das paredes correto mas é importante a gente saber dos outros valores aqui entulho argila né para a gente ter essas concepções para caso for fazer outros tipos de projeto a gente entender essas outras ações permanentes tá então cargas fornecido por para o metro quadrado então a gente tem o revestimento de piso correto a gente tem o telhado se o telhado foi de de telha né telha de barro se for de fibra cimento se for de alumínio a gente tem ali criador por metro quadrado é útil se a gente for fazer um levantamento para nossa cobertura lembrando que a nossa cobertura ela pode ser de fibra do cimento ou de telha de alumínio então a gente vai ter uma você for de telha de alumínio a gente vai ter uma equivalência 0,3 quilômetro por metro quadrado tá então a gente impermeabilização de piso e assim vai assim a gente vai fazendo levantamento de possíveis ações permanentes que tem na nossa estrutura correto então cargas ações introduzidas pelo telhado telhas de barro de tesouras de madeira então a gente tem uma inclinação ali uma tesoura abaixo de 40 por cento então é 0707 quilômetro por metro quadrado tá é com telha de alumínio em estrutura de aço a gente tem a nossas tesouras nosso sistema de estrutura de tesouras em aço e as nossas telhas em alumínio então a gente tem ali uma equivalência né a gente tem uma figurinha ali para a gente entender que aquela cobertura pessoal é composta pelas telhas sendo de fibra cimento sendo de telha de alumínio tá ela tem aquela cobertura e tem mais a estrutura seria o composto pelas tesouras que tá recebendo essa essa cobertura tá que é o conjunto ali então a gente tem um peso próprio nesse sistema todo que a gente tem que considerar no nosso caso ali agindo na laje de cobertura entendeu que na verdade vai ser um peso baixo tá o peso a maior carga que tá agindo na laje de cobertura é o próprio peso próprio dela para vocês entenderem mas só que a gente vai ter a concepção e a e o carregamento da cobertura tá então a gente vem aqui com as ações variáveis ou ações acidentais são assim a gente é muito chamado então é o edifícios residenciais que mais ou menos o que a gente trabalhando dormitório salas cozinhas e banheiros 1,5 km por metro quadrado então essas ações variáveis tem que colocar ali que tá relacionado com qual tipo de utilização então dispensas área de serviço lavanderias 2,5 km por metro quadrado o que a gente vai usar para nossa edificação a gente vai fazer o levantamento do peso próprio tá e a gente vai colocar uma uma ação variável de 2,5 km por metro quadrado então vai ser esse o valor que a gente vai trabalhar dentro da nossa edificação ali tá então aqui a gente vocês podem ver ali garagens terraço então tem todos os carregamentos acidentais que tem que ser considerados a gente tem edifícios de escritório a gente tem dentro de escolas a gente tem dentro de bibliotecas tem todos esses carregamentos acidentais que tem que ser considerados também tá a gente vai trabalhando com uma biblioteca sala de leitura é em torno de 2,5 km por metro quadrado que tem que considerar os livros tem que considerar as partilheiras e tudo mais tá então desenvolva vamos lá partidos que a gente discutiu desenvolva capacidades como raciocínio lógico lógica raciocínio lógica bom senso e intuição use abuso do computador para aumentar sensibilidade desconfie da máquina visite obras o papel aceita tudo mas é a obra é essa que é a questão pessoal então abuso do raciocínio do bom senso use do computador utilize o software qual comentei para você não seja dependente do software não seja dependente do computador mas use ele sabe usar ele entenda é que eu falo saiba usar ele é você explorar ao máximo a potencialidade dele entendendo ajudando ele interpretar as situações você duvidando das informações que ele deu é o bom você ter uma uma vivência de obra para que a estrutura que você esteja montando seja compatível com uma execução tá porque muitas vezes a gente pensa aqui a isso aqui é legal fazer isso mas não é não é viável fazer uma execução daquela na hora entendeu então tudo que o papel aceita tudo essa aqui é a frase o papel aceita tudo e a obra a obra aceita tudo essa é a pergunta não ela não aceita tudo tá o papel aceita muito mais que a obra você sempre tem que estar limitado a obra e entender como que tá sendo executado na obra como que tá sendo trabalhado lá na obra para você fazer essa ponte e ser um engenheiro que respeita entender tanto as condições de obra como as questões técnicas e de lógica é auxiliado por software sim só que com os devidos cuidados sempre entendendo que você é o é o percussor de todo esse dimensionamento e responsável por toda essa interpretação beleza beleza então antes da gente entrar na na parte de fundação que a gente vai comentar aqui na parte fundação a gente vai falar e vai discutir um pouco sobre a questão do pré-dimensionamento de laje pré-dimensionamento de pilar e vamos fazer uma análise de uma viga ali beleza então vamos lá pessoal bom deixa eu só preparar aqui a situação aqui o nossa plataforma vamos aqui entrei no autocad correto então como foi discutido anteriormente a gente fez um pré-dimensionamento entenda que esses valores ah professor a viga 15 por 30 já tá dimensionado não que é um volume de concreto tá que eu não sei ainda se esse volume é um volume de concreto vai passar no dimensionamento dá para fazer na mão manual né separando aqui por sistema de pórticos auxílio do F2 e meter a cara dentro aqui e vambora mas o Thiago vai vir aí com o auxílio de um software ele vai partir dessas dimensões que a gente tá adotando aqui ele vai dimensionar a estrutura lá no software beleza então vamos lá vamos pilar pessoal aqui eu já deixei dividido em área de influência que que essa área de influência pessoal essa área de influência entenda que você pegar ó daqui aqui entenda que eu tenho uma distância daqui aqui correto 280 tá então vou passar uma linha dividindo aqui essa área 1 e 40 vou também dividir aqui bem no meio 1 e 40 então eu formei uma não aqui não é 1 e 40 né disfarça aqui é a mediatriz dessa distância desse centro a esse centro é mediana aqui dividir mediana dividir mediana e formei uma área concorda comigo formei uma área aqui esse pilar ele tá pegando essa área de influência aqui correto se a gente pegar aqui vamos medir essa área de influência que esse pilar tá então opa acho que eu fiz aqui uma medida errada mas vamos pegar aqui vamos pegar até a parte dele então olha lá a gente tem uma área de influência de 0,95 tá 0,95 metro quadrado então entenda que esse pilar ele tem uma área de influência esse pilar aqui tá ele também tem uma área de influência ah mas esse pilar aqui pessoal que pilar que era né lembra que esse pilar aqui ele tá ele tá sofrendo que esse é o pilar intermediário é correto esse é o pilar intermediário aonde essa viga vamos vamos considerar que aqui é o eixo y e aqui o eixo x então esse pilar ele essas vigas tá travando o x e o y então a gente tá tendo um travamento não tá ocorrendo ali não que não tá ocorrendo mas tem baixa ocorrência de momento oblíquo no topo desse pilar tá aqui a gente já tem o que um pilar no eixo x no eixo e outro uma viga no eixo x uma viga no eixo y condicionando esse pilar uma condição de excentricidade tanto em x como em y beleza então aqui a gente forma as áreas de influência tá dá pra gente medir aqui ó deixa eu pegar aqui e medir essa área de influência que eu que eu construí aqui para esse pilar para o pilar intermediário tá vendo que esse pilar intermediário área de influência uma área de influência de 5 metros 5,35 metros tá esse pilar esse pilar intermediário aqui a gente tem um pilar pilar de canto aqui tá que ele tem a maior área de influência diferente né naqueles exemplos anteriores a gente tinha uma área de influência para o pilar intermediário porém esse pilar ele deu a maior área de influência tá vendo ó então esse pilar sozinho ele tá pegando toda essa área aqui que é uma área de 8,04 metros quadrados 8,04 metros quadrados esse pilar é idem a esse pilar tá vendo esses dois pegam essa área ó esse aqui pega essa pega essa e assim a gente vai dividindo tá então aqui a gente passaria o que passaria uma linha vindo para cá passaria de fora a fora essa linha correta então aqui esse pilar tá dividindo essa área ao meio então esse tá pegando essa área e esse tá pegando essa área porém a gente tem esse aqui ó tá então a gente vai dar continuidade aqui nele ó fechando aqui correto então esse pilar aqui pessoal ó esse aqui tá pegando essa área de influência ó deixa eu só pintar essa essa linha aqui em vermelho também para gente começar a entender aqui ó tá vendo então eu fechei aqui ó talvez esse pilar tá pegando essa área de influência concorda comigo a gente tem que agora analisar e você vai fazendo a divisão das áreas de influência você vai construindo as suas áreas de influência correto então a gente pega a média aqui a distância mediana entre esse pilar e esse pilar a gente passa uma linha aqui construindo novamente mais uma área de influência tá aqui a gente vai ter aqui a gente vai ter uma área considerável de área de influência beleza a gente pode passar uma vamos passar uma linha aqui só para a gente ter aqui a análise aqui ó então a gente pode observar que esse pilar aqui talvez ele vai ter a maior área de influência vamos ver do conjunto talvez vamos ver se ele vai ter bom pegamos aqui vamos pegar a metade aqui também Vou pegar a metade aqui. Estou achando que talvez esse vai ter esse aqui, talvez esse pilar. Ele está pegando toda essa área de influência aqui. Vamos só analisar aqui. Eu fiz uma dinâmica aqui com vocês para a gente construir umas áreas de influência aqui. Pegamos aqui, pegamos aqui, enter. A área dele deu 9,57 m². Então, esse pilar está pegando 9 m² de área. Então, assim você vai construindo, pessoal. A gente analisa pilar para pilar e vê o nível de carregamento em função da área de influência. Então, esse pilar está puxando toda essa área aqui. Isso é um pré-dimensionamento. Então, está vendo aqui no balanceamento de áreas em função de carregamento, esse pilar ele pega mais que esse e pega mais que esse. Esse aqui pega um pouco mais que esse, está entendendo? É mais ou menos essa linha de raciocínio. Então, vamos aqui analisar esse aqui. O certo é fazer análise para todos, porém, a gente vai ter uma observação que a gente vai ressalvar aqui, ressaltar, vamos dizer assim. Então, essa área de influência em rachura deu 8 m². O peso específico, vamos considerar 12 kN por m². O N é 2, porque eu estou considerando esse pilar do térreo, ele está saindo do baldrame até a viga térreo, depois da viga térreo até a cobertura. Eu estou considerando que tanto essa área de influência está agindo no térreo como está agindo na cobertura. Estou superestimando essa situação. Eu já comentei para vocês que a laje da cobertura tem um grau de carregamento inferior. Porém, eu estou considerando que esse pilar está pegando dois carregamentos de 12 kN por m², tanto do térreo como da cobertura. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma área de influência multiplicada por 2. Então, é 8 m² da laje do térreo, mais 8 m² da laje da cobertura e mais vezes o 12, que é o peso específico. Então, ele está com um carregamento de 193 kN. A área do pilar, quem é a área do pilar? A área do pilar é tensão igual a força sobre a área, pessoal. É aquela fórmula básica, só que aqui ela está isolada em função de área. Então, é a área igual ao carregamento dividido pela tensão. Quem é essa tensão, pessoal? É o FCK. Lembra lá que a gente usou um FCK de qual FCK? Foi o 25. Lembra que estava relacionado com o ambiente, com a agressividade do ambiente? A gente está construindo uma certificação numa zona urbana, de caráter de morama. Então, ela é a classe 2. Então, a gente tem um fator, lembra que era um fator agro-cimento, lá em torno de 0,6, o inferior. E tem que ser, a norma indica também, um FCK acima de 25, de 25 para cima. Então, a gente adotou um FCK de 25, que essa é a tensão. Ao fazer essa conta de carregamento de 193 kN dividido por tensão, está vendo que ele minorou? Lá na fórmula, vocês vão ver que minora o FCK. Foi 0,5 vezes o FCK. Aqui eu peguei, aqui está em 25 MPa, transformei para aquele 1 por centímetro quadrado. Então, aqui a gente chegou numa área de concreto, do pilar, de 154, centímetro quadrado. Ué, professor, então a gente chegou numa área baixa, é isso aí, pessoal. Quando a gente está tratando de um sobrado, ele não tem grandes níveis, não tem grandes intensidades de carregamentos verticais. O que vai preponderar aqui nesse pilar, que a gente tem que tomar cuidado, é os momentos que estão agindo nele. Momento oblíquo, a gente tem que analisar as excentricidades, você vai ter excentricidade em X e Y, gerando-se um momento oblíquo, que só vai ter essa intensidade no eixo X ou só no eixo Y, ver a intensidade desses momentos, para a gente dimensionar ele também em função desses momentos. Então, por isso que eu adotei esse valor de 15 por 24. Esse 15 por 24 está referente ao 360 centímetro quadrado, que é a área mínima que a norma recomenda. Então, esses pilares estão em função da área mínima. Vai ser lançado ele no software, ele vai ser dimensionado e tal. Então, a gente parte, no nosso pré-dimensionamento deu que o nosso pilar poderia ir com uma área de 154. Só que a norma fala que no mínimo é 360. Beleza? Foi isso que a gente chegou aqui. Então, a gente fez somente o... Pode pegar aqui, pessoal, a gente pode vir e pegar o pilar mais carregado aqui, que é em função de 9 metros quadrados, que não vai chegar a 360. Então, por isso que a gente considerou as mesmas dimensões para tudo. Aqui na laje, pessoal, lá no pré-dimensionamento da laje, lembra que eu falei que tem uma laje de grande porte? Que é essa laje aqui, ó. Tá? Essa laje aqui, ela tem 4 metros por... Ela vai ter 4 metros... 4 metros por 5,85. Ela tem mais uma parede, tá? Essa aqui, ela está relacionada com, se eu não me engano, aqui tem a suíte, aqui tem o closet e aqui tem o banheiro. Tá? Vamos lá. Dá uma olhada bem rápido, ó. Essa laje aqui, ó. Tá? Então, ela tem a suíte, uma parte da suíte, correto? E ela tem o closet. Então, ela tem um carregamento considerável, beleza? E uma dimensão grande. Então, uma laje ali, bidirecional, armada em duas direções, correto? E com essa dimensão. Então, vamos lá. Então, essa é a formulinha que foi apresentada no nosso concepção estrutural. Onde a gente tem para estimar o H. Tá? Lembrando que o Lx é o menor vão, que é 4 metros. E o Ly é o maior vão. Então, a gente analisa o menor fator entre eles. Se é o 4 metros ou 70% do Ly, que é 5,85. 70% de 5,85 deu 4,09. Então, a gente usa o menor vão, que é 4. Correto? Então, o ND, lembra lá que o ND estava relacionado com o engastamento da laje. Então, a gente tem alguma borda engastada? Nenhuma borda engastada. Então, é zero. Então, vai ser o quê? 2,5 vezes 4, mais o 3. Ué, professor, mas esse 3 eu estava na fórmula. Não é, pessoal? Aquele comentário que eu coloquei do lado. Já acrescentei 3 centímetros de cobrimento. Beleza? Então, a gente tem aqui, no mínimo, isso é o pré-dimensionamento, pessoal. Entenda que aqui, no mínimo, essa laje tem que ter 13 centímetros de espessura. Então, para essa laje, ela tem que ter, no mínimo, 13 centímetros de espessura. O que eu fiz? Eu considerei todas as lajes com 15 centímetros, para fazer o lançamento no software de uma forma mais simples. Então, todas as lajes aqui, pessoal, aqui já está. Aqui a gente fez o pré-dimensionamento das vigas, o pré-dimensionamento dos pilares. Aí a gente entendeu aqui a área do pilar e aqui a gente entendeu a dimensão da nossa laje. Então, aqui, pessoal, é aqui o que você vai fornecer para o software. Então, a nossa viga é 15 por 30, 15 por 30, 20 por 50. A nossa laje é armada tanto na direção, vamos chamar aqui como direção Y, na ordenada e na abcissa de X. Então, é armada em duas direções, uma espessura de 15, espessura de 15. Está tudo basicamente uniformizado, deixei tudo com essa espessura de 15. Essa aqui está com uma espessura de 10, que é uma laje de pequeno porte, vamos dizer assim. Aqui a marquise também deixei com 10, mas talvez ela vai até passar, talvez ela vai precisar de 12 centímetros. De onde você tirou esse valor de 10? Lembra lá que a norma recomenda lá, que a gente discutiu aqueles vários tópicos A, B e C. Então, aqui poderia começar com 8 centímetros, mas a gente adotou 10 para fazer o lançamento e fazer o dimensionamento dela. Beleza? A laje da cobertura, pessoal, eu comentei com vocês que ela é menos exigida. Se a gente for considerar esse pré-dimensionamento aqui, que a gente fez aqui, ela vai dar um valor um pouco mais alto. Vamos considerar que ela deu 13 aqui, não considera não, ela deu 13, porém a gente sabe que a laje da cobertura é menos exigida, porque ela tem um nível de carregamento menor. Então, você pode fazer um pré-dimensionamento com um valor menor, você pode adotar 10. Se ali deu 13, você pode adotar 10 aqui para tudo, correto? Pode adotar 10, adotar 10 aqui e fazer o dimensionamento com 10 inicial. Entenda que isso é uma aproximação, tá? É uma aproximação onde você vai convergir o valor. Se você for fazer isso aqui na mão, usando ali a tabela de marcos e aquelas tabelas de dimensionamento de laje, talvez você chegue em outros valores, talvez você chegue no valor de 12 aqui, porque o peso próprio dela é considerável, correto? Essa laje aqui é onde a laje está suportando a caixa d'água. Aqui a gente tem 3 mil litros, um valor do reservatório, uma carga considerável nessa laje, tá? Então, perceba que aquele pré-dimensionamento só foi para dar um valor inicial no nosso H, tá? Na altura da nossa laje. A gente pode vir e dimensionar essa laje de uma forma apoiada nas vigas, por alguma tabela, né? De uma forma simples e já deixá-la tudo dimensionado. A gente vai, né? O Thiago vai vir aí na próxima parte do vídeo e colocar no software, beleza? Aqui, pessoal, lembra que eu falei que essas lajes são todas apoiadas, tá? Não tem nenhuma engastada? Então, quer dizer que esse ângulo aqui forma 45. Não sei se vocês lembram dessa conversa que a gente teve. Aqui é 45, aqui é 45, aqui é 45. Então, aqui estão as áreas de influência. Então, essa área de influência descarrega nessa viga. Essa área de influência descarrega nessa viga. E assim por aí vai. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz essa dinâmica para a gente entender o que está acontecendo, tá? Que nem... Lembra aquela viga aqui? Nossa, aquela viga que eu falei, ó, vamos tomar cuidado. Que essa viga aqui é um elemento a ser analisado, porque ela tem uma condição, né? Uma condição de carregamento, né? Que ela pode estar sendo exigida. Então, é um elemento que a gente tem que tomar cuidado, tá? Que é o quê? Que é essa viga aqui, ó. Não, não, desculpa. É essa aqui. É a de cima. Porque ela não tem pilares, ó. Tá vendo? Tá vendo essa viga aqui, ó, de fora a fora? Ou seja, essa viga está recebendo essa viga, vindo para cá. Então, ela tem uma reação de apoio aqui. Essa viga está descarregando aqui. Então, a gente tem a viga principal. Vamos chamá-la como viga principal. Temos uma viga secundária descarregando nela. Mais uma viga secundária descarregando nela. Além dessas duas vigas, a gente tem o quê? Tá vendo essa área de influência aqui, pessoal? Essa área de influência está descarregando aqui. Essa outra área de influência está descarregando aqui. Toda essa área aqui, pessoal, ó. Toda essa área está descarregando nesse trecho dela. E a gente tem mais esse outro trecho descarregando aqui. Tá? Então, ela é uma viga que você tem que... Tem que prestar uma atenção. Ela tem uma dimensão grande. Ela tem um nível de carregamento grande. Tá? Então, vamos aqui, pessoal. Vamos analisar. Eu poderia ter analisado essa viga aqui com vocês, mas... Fica aí pra vocês analisarem ela à parte. Tá? Vamos analisar essa viga aqui, ó. Tá? Vamos analisar essa viga aqui. Essa viga aqui está pegando o quê? Está pegando essa área e jogando aqui. Essa área está jogando aqui. Concorda? Então, essa área de influência está caindo aqui e essa área de influência está caindo aqui. Então, aqui a gente tem a saudade de influência, ó. Deixa eu só rachurar aqui pra gente entender o que está acontecendo. Isso, ó. Então, eu criei uma rachura. Então, essa rachura aqui, pessoal... Essa rachura... É... Que eu vou colocar em... Em amarelo. Tá vendo? Toda essa área de influência amarela está descarregando nessa viga aqui. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Qual que é o peso, né? Como que... Se você fosse analisar, né? Fazer a análise dessa viga, qual que seriam as ações que estariam agindo nela? Tá? Então, primeiramente, peso próprio da viga. Vamos chamar ela de viga VB. Tá? Essa é a viga VB, ó. Viga VB. Então, peso próprio. Quem que é a viga VB? Lembrando que a base dela é 15 e a altura é 30. De onde veio isso, professor? Lá do pré-dimensionamento. É 25 quilo newton por metro cúbico. Então, a gente aqui já tem, tá? Aqui dá em área, né? Base vezes a altura da área. Aqui tá em metro cúbico. A gente tem o quê? 1,13 quilo newton por metro. Beleza? Então, a gente já tem o peso próprio dela. Só o peso próprio dela já dá 1,13 quilo newton por metro. Só o dela. Lembrando que a gente tem um peso de parede nela também. Lembra lá que a gente tem um peso de parede? Aquele peso de parede, pessoal, ele é 2 quilo newton por metro quadrado. Onde tá essa parede, pessoal? Essa parede tá agindo bem em cima dela aqui, ó. Tem uma parede passando aqui, ó. Tá? Mas como assim tem uma parede passando aí? Essa parede aqui, pessoal. Essa parede bem aqui, ó. Tem essa parede passando bem aqui, ó. Essa parede tá aqui. Então, aquela viga que eu falei que a gente tem que tomar cuidado, que é um elemento que a gente tem que ficar de olho. Ela tá passando bem aqui, aquela viga principal. E a gente tá analisando essa viga secundária. Então, essa parede, pessoal, ela contabiliza. Ela tá distribuindo. Ela tá fazendo o carregamento distribuído bem em cima da viga que a gente tá analisando. Que é... Então, a gente peguei aqui, ó. Eu peguei o peso próprio da parede, é 2 quilômetros por metro quadrado. Então, eu tenho 2 quilômetros por metro quadrado vezes a dimensão dessa parede, que é 2,63. Então, eu tenho aqui um valor de 5,26 quilômetros por metro. Então, só de peso próprio da viga de concreto mais o peso próprio da parede, já dá 6,39 quilômetros por metro distribuído nessa viga. Tá? E aqui eu fiz uma análise da laje maciça. A nossa laje, a gente adotou de 15 de espessura. Então, a gente tem o quê? 25 quilômetros por metro cúbico, tá? A nossa laje, ela tem 15 de espessura. Então, aqui já dá 3,75 quilômetros por metro quadrado. Beleza? Então, a nossa laje, ela tem essa consideração. Ela tem 3,75 quilômetros por metro quadrado, tá? Porque ela tem 15 de espessura. Porém, a gente tem a área de influência A1 e a área de influência A2. Quem que é as áreas de influência? Essa aqui, ó. Vamos considerar que aqui é a área A1 e a área A2. A gente sabe que as áreas são iguais, tá? Então, vai ser o quê? Vai ser essa área, ou seja, 25, vezes a espessura, vezes a área de influência, a gente tem o carregamento em quilômetro. Então, aqui, 1,63 é metro quadrado. Então, aqui, vezes o 15 é a espessura da laje, a gente já vai ter em quilômetro. Então, a gente tem esse carregamento, ó, 6,11, 6,11 de cada lado. Correto? A gente tem o revestimento. Então, a gente tem o revestimento da área. Entenda que essa área em rachura e amarela tem um revestimento, que a gente considerou 1 quilômetro por metro quadrado. Correto? E mais uma carga acidental de 2 quilômetros por metro quadrado. Então, é o quê? 1 vezes 1,63, 2 vezes 1,63. Correto? Então, a gente tem aqui um total, ó. Então, a gente tem um total, 6,11, 6,11. Então, aqui a gente tem, na verdade, aqui é 1,63 de um lado, 1,63 de outro. Aqui é 3,26 de um lado e 3,26 do outro. Correto? Então, a gente tem um total de carregamento que está sendo atribuído a essa viga. Então, se você fazer o levantamento do peso próprio, mais a ação acidental que está acontecendo aqui, você tem uma estimativa do carregamento que essa viga está sendo sujeita. Aqui, pessoal, eu fiz esse aqui e eu cometi um erro, porque vocês concordam comigo que essa área equivale a 1,63. Somente essa parte aqui, ó. Então, aqui é um revestimento de 1,63. Então, aqui tem mais 1,63. Então, aqui teria que ser vezes 2 e aqui vezes 2. Então, é 6,11 vezes 2, 1,63 vezes 2 e 3,26 vezes 2. Para dar, assim, o nosso carregamento em quilonewton. E depois, dando um total em quilonewton, a gente divide pelo comprimento da viga para ter em quilonewton por metro. Aí, tendo esse valor em quilonewton por metro, a gente soma com mais o peso próprio dela, ou seja, peso permanente. Aqui é peso permanente. Então, aqui é peso permanente. E aqui são todas as ações. Aqui tem mais uma parcela de peso permanente com ações variáveis. Correto? Então, decorrente disso, a gente consegue fazer um levantamento. O interessante é fazer o dimensionamento lá no software que o professor Thiago vai vir com vocês. Só que vocês também pegam esses valores de carregamento, o pessoal faz manual. Pega aqui as áreas de influência da laje, atribui aqui na viga e tal. Faça, tenta fazer essa análise meio que manual. Ver o momento que essa viga vai estar sendo sujeita, o momento máximo. Só que a gente tem que entender que essa viga tem um nível de engastamento nesse pilar. Ela também pode ter... Ela vai ter um nível de engastamento de viga com viga. Então, tem todo esse comportamento e essa concepção estrutural. Beleza? Dessa parte, pessoal, foi o que a gente discutiu e a gente fez o levantamento de todos os carregamentos. Então, aqui dá para vocês também fazer o quê? Pegar essa viga principal, pega essa área de influência, essa área de influência a gente vai aqui, calcula essa área de influência, você sabe que aqui tem um carregamento acidental de dois quilômetros por metro quadrado mais um revestimento de um metro quadrado e multiplica e faz a distribuída aqui nessa viga. Considera o peso próprio dela também, tá? Só que a gente tem que lembrar aqui que a gente tem que considerar essa viga descarregando nessa para a gente ter um carregamento pontual aqui e esse carregamento pontual aqui para a gente entender qual que é o comportamento dessa viga aqui central, beleza? Então, toda essa dinâmica aqui, eu dividi todas as lajes aqui, tá vendo? Então, você pode fazer isso para a gente entender, tá vendo? Ah, essa viga aqui está pegando toda essa área de influência, essa parcela vem para cá e toda essa parcela está indo para cá. Então, aqui você começa... O interessante é fazer essa análise de área de influência e desenhar, né? Você ir utilizando o AutoCAD de uma forma como dimensionamento que você vai visualizando tudo, tá? Então, vamos dar sequência, pessoal. Agora eu vou entrar naquela parte de fundação e a gente vai discutir um pouco sobre os elementos de fundações, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai... Então, a gente vai... Falar aqui sobre a Minion 22, que ela está atualizada aqui em... Foi atualizada em 2019, né? A gente demorou um pouco, mas a nossa norma de projeto e execução de fundação foi atualizada para 2019, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente trata de elementos de fundação, a gente tem que ter o conceito que a gente vai utilizar a Minion 22. É muito importante a gente ter a Minion 22, fazer a leitura dela, entender os requisitos que ela pede para o projeto de fundação. Então, de início, qual que é o tipo de fundação? Fundação superficial e fundação profunda, tá? A gente vai também entender que a gente tem a fundação direta e indireta, beleza? Aqui, logo de início, que é os dois tipos de fundação que pode ser usado naquele sobrado. Vai estar relacionado com o comportamento do solo. Como eu disse, se o solo tiver uma boa capacidade de carga já nos primeiros metros iniciais, você vai poder utilizar a sapata. Se ele não tiver uma capacidade legal nos primeiros metros, a gente vai ter que usar a estaca junto com um bloco de coramento, beleza? Foi o que eu comentei anteriormente. Então, essa imagem, ela retrata as duas condições que a gente pode utilizar. Mas, antes de tudo, lembra lá, no autocadio, quando a gente teve o levantamento dos pilares, a gente fez as vigas, fez as lajes? Então, quando você fazer aquele dimensionamento, a gente vai entender qual que é as cargas nos pilares. A gente vai ter como que está o comportamento de momento na base daquele pilar, o comportamento de carga vertical naquele pilar. Então, a gente tem que ter a planta de locação e carga. O que é essa planta de locação e carga? Eu trouxe uma planta simples aqui. Então, vamos lá. O pilar P1, ele tem uma dimensão de 25 por 60 e ele está sujeito a 15 toneladas. Entendeu? Pilar P2, 32 toneladas. Então, você tem aqui uma planta de locação de carga. Então, isso que é a planta de locação de carga, que o teu sobrado também vai ter uma planta de locação de carga. Ou seja, cada pilar vai ter um carregamento e o seu comportamento na base. Para isso, a gente tem que tomar um relatório da sua unidade. O que é esse relatório da sondagem, pessoal? Esse relatório da sondagem é o perfil, é o ensaio SPT. Então, aqui a gente pode entender que o ensaio SPT é realizado para entender a cada metro, como que está o comportamento de resistência. Então, ali a gente vê, basicamente, que a gente tem 45 centímetros de penetração do nosso ensaio SPT. E a gente analisa essa resistência à penetração dele, correto? Então, a gente vai fazendo uma leitura estatigráfica do perfil do solo, analisando, assim, a sua resistência. Então, a gente tem um ensaio SPT. A partir desse ensaio SPT, a gente pode definir um perfil do solo. Ou seja, tem ali, conforme a meu 1.22 recomenda, você tem um número de ensaios recomendados por uma metragem quadrada, correto? Então, se você fez três, quatro ensaios de um SPT no local onde você vai construir, você pode construir um perfil. Então, cada um desse, aqui a gente tem três ensaios SPT. Com esses três ensaios SPT, eles estão distribuídos aleatoriamente ali naquela área, a gente consegue construir um perfil e consegue entender como que é aquela camada de solo. Está entendendo, pessoal? Então, para quem já fez fundação, já tem uma leitura do que está acontecendo. Talvez quem ainda não entrou em fundação está um pouco perdido, mas por meio do ensaio, o ensaio que é realizado em campo, o ensaio SPT, a gente consegue identificar como que é a camada de solo. É isso basicamente. Não vou aprofundar, mas é isso que a gente está conversando. Então, vamos lá. Fundação direta e fundação indireta. Fundação direta, eu transmito o meu carregamento pela base. A fundação indireta, eu transmito o meu esforço, tanto pela uma resistência de ponta, como uma resistência lateral. Eu posso ter a fundação direta rasa e aprofunda. A fundação indireta, a indireta sempre vai ter uma profundidade considerável. Beleza? O que significa fundação direta rasa e fundação direta aprofunda? A fundação direta rasa é a sapata, vamos dizer dessa forma. Ou seja, ela não tem grandes profundidades. Se a gente tem uma dimensão da sapata sendo o B, a profundidade que ela alcança ali é 2B, é rasa. E a gente tem o tubulão, que é a fundação direta profunda, que é essa dimensão. A fundação indireta, pessoal, é a estaca. Então, quando a gente está fazendo uma edificação, a gente fez toda a concepção da superestrutura. Então, a gente vai analisar a infraestrutura agora. Qual elemento a gente vai analisar? Qual elemento a gente vai utilizar? Melhor dizendo assim, a gente vai utilizar uma fundação direta ou indireta? A gente vai utilizar uma fundação direta. Mas, espera aí, a direta rasa ou a profunda? Isso tudo vai estar relacionado com o comportamento do solo. Beleza? Então, vamos lá. Fundações superficiais. A gente pegou aqui um desenho de uma sapata, de uma edificação para o meio de sapata. A gente pode ver que é uma estrutura tridimensional, porticada. A gente tem os pilares, a gente tem o baldrame. E a gente tem ali uma viga de, vamos dizer, a viga superior, a viga de cobertura ali. Então, essa estrutura, ela está sendo dimensionada pela uma sapata. Essa sapata, pessoal, como a gente já tem uma imagem ali do lado, já de uma condição real, ela está transmitindo seus esforços diretamente para a camada de solo. Então, essa sapata, ela cria um bulbo de tensão transmitindo os esforços lá nas primeiras camadas. Então, por isso que a gente fala que, quando eu vou utilizar uma fundação no comportamento ou do tipo sapata, eu tenho que ter uma boa capacidade de solo já logo nas primeiras camadas, para que aquele solo resista. Aquele solo não pode romper ao decorrer da tensão da sapata. Beleza? Então, aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem uma fundação profunda. Dos dois tipos, fundação profunda indireta e fundação profunda direta, que é o tubulão. O tubulão é uma fundação profunda, porém ele transmite seus esforços pela base. Ah, professor, então você está dizendo que o tubulão, o fústio do tubulão, ele não tem resistência lateral? Sim, ele tem uma resistência lateral, porque aquele tubulão, o fústio do tubulão, ele, que é o, todo esse, o percurso, o concreto, a gente chama de fústio ali, né? Que é aquele estacão do tubulão. Ele, a gente considera que o peso próprio dele se equivale à resistência lateral do tubulão, que está aderindo ao solo, tá? Já a estaca, pessoal, a gente vai ter uma resistência de ponta e uma resistência lateral. Então, a gente tem aqui duas sistemas de superestrutura com infraestrutura. Superestrutura é a parte da estrutura acima do solo e infraestrutura é a parte abaixo do solo, tá? Então, a gente tem essas duas condições para a nossa fundação. O que é importante, pessoal? Independente do tipo, se é sapata, se é tubulão, se é estaca, como que esse pilar está chegando no seu bloco. Então, ali, entenda que eu peguei, eu coloquei umas setas, né? Ali, eu peguei um pilar de fora a fora ali do nosso edificação por tubulão e também da edificação por estacas. É uma seta vermelha que está chegando bem no bloco. Entenda que está chegando nesse bloco, esse pilar está chegando no bloco. Esse pilar está chegando com carregamento vertical, ele pode estar chegando com esforço horizontal e pode chegar com momento também. Então, entenda que esse conjunto de esforço é essencial para a gente transmitir esse esforço para o bloco. O bloco vai ter que matar esse esforço, de uma forma dizendo assim, e transferir para ali para o tubulão, transferir para a estaca, para posteriormente transferir para o solo e ser dissipado todo esse carregamento da superestrutura. Então, por que? Por que é importante avaliar a planta de carga, pessoal? Você viu como que é interessante a gente entender o comportamento da superestrutura? Porque a superestrutura está chegando com carregamento vertical, está chegando com carregamento horizontal, está chegando com carregamento de momento. Toda aquela superestrutura, pessoal, entenda, nas imagens do interior que a gente viu, são formações de pórticos. Ali é um sistema pórticos tridimensional, só que a gente pode entender que são pórticos planos que igual a gente começou lá no começo. Lembra que aquela imagem que eu mostrei do F2, que a gente teve três pórticos de diferente comportamento? Quando a gente estava engastado, quando a gente estava rotulado, quando a gente estava dependendo do comportamento? É isso que está acontecendo. A sua estrutura só ficou tridimensional, com o sistema de pórticos, só que a gente tem que transferir, tem que entender qual que é esse esforço que está chegando naquele bloco seu ali, ou na sapata. Então, vamos lá. Segundo a NBR 6122, a segurança das fundações deve ser estudada por meio de duas análises correspondentes ao estado de limites últimos e estado de limites de utilização. Estacionado com os recalcas, ruptura do solo, estado de limite último, a gente tem que fazer o dimensionamento do nosso elemento de fundação sem ocorrer a ruptura do solo e também levar em consideração os recalques que podem acontecer. Você tem recalques de diferenciais que estão extrapolando os limites de utilização. Então, em obras, correntes de fundação, essas análises em geral se reduzem à verificação do estado de limite último de ruptura ou deformação plástica excessiva, análise da ruptura do solo, e a verificação do estado de limite de utilização, caracterizado por deformações excessivas, análise de deformações do solo, recalque diferencial. Então, segurança das fundações. Então, é resistência pela solicitação. Então, a gente tem que sempre considerar a resistência e a solicitação. Então, a gente tem a resistência do solo e a solicitação da solidificação. Ou seja, o teu solo tem tanto de resistência e o teu pilar está atribuindo tanto ao bloco que vai transferir para a estaca. As incertezas, levantar todas as incertezas. Se você não tem um perfil estatigráfico feito adequado, então você coloca as suas incertezas ali. Considerar as ações, todas as ações que a gente considerou, que a gente discutiu, as ações que estão lá na estrutura, as ações permanentes, as ações variáveis, o modelo seu, como está o seu modelo, se o seu modelo é engastado, se o seu modelo é rotulado, se o seu modelo é semi-rígido, fazer uma investigação de como que está sendo esse comportamento. Levantar os parâmetros, a geometria e também a execução, como que vai ser a execução dessa fundação. Tudo isso está relacionado com um coeficiente de segurança. Se você faz tudo isso com perfeição, levando em consideração as incertezas, você criando um modelo que é próximo da realidade, você está dentro de um coeficiente de segurança. Então vamos lá. A escolha da fundação para uma determinada construção só é feita após constatar que a mesa satisfaz as condições técnicas e econômicas da obra. Aquela condição, a gente tem que estar próximo de uma condição técnica, tem que estar verificando a condição de economia, e a questão ali na estética. Podemos entender que a infraestrutura não entra tanto na condição estética, mas tem que estar respaldada na economia. Portanto, deve-se conhecer os seguintes elementos. Proximidade dos edifícios, bem como o seu tipo de fundação e estado. Então, você vai construir, você vai construir o seu sobrado, você tem que entender que você tem vizinhos ali. Então, o tipo de fundação que você for usar para executar, o tipo de fundação que você for implantar no seu sobrado, tem que respeitar a edificação vizinha. Ou seja, tem que observar se pode causar vibrações, se pode ou não pode. Você tem que ver se você vai poder fazer escavações e por aí vai. Então, você tem que analisar toda a sua condição de vizinhança para saber qual é o melhor tipo de fundação a ser implantada. Então, a natureza e a característica do subsolo do local, que é por meio do SPT, você vai fazer o ensaio, reconhecendo toda a camada de solo. A grandeza das cargas serem transmitidas à fundação, que é quem? Que é a planta de carga, você entender qual é o nível de carregamento vertical, horizontal e os momentos que estão sendo transferidos. E a limitação do tipo de fundação. Cada fundação vai ter as suas limitações, tanto de cargas, como também de execução. A gente não vai discutir sobre cada tipo de fundação, porque senão vai se estender demais. Isso está dentro do curso de fundações. Beleza? Então, o problema, tudo isso é resolvido por eliminação, por meio de conhecimento técnico de cada tipo de fundação. Você vai fazendo uma eliminação. Ah, eu não posso fazer tal tipo de fundação porque vai ocasionar a vibração. Ah, mas esse tipo de solo não aceita tal. E assim você vai fazendo uma aproximação. Beleza? Aquela observação ali, ó. Pode-se adotar uma carga média por andar, de 12 quilômetros por metro quadrado por andar, que foi a que a gente conversou, a que a gente adotou lá. Só para você ter uma estimativa de qual o valor que está chegando na sua fundação. Beleza? Então, fundação direta rasa. O que é recomendado? Então, lembrando, fundação direta rasa. Sapata. Tem um radier também, mas vamos discutir sobre a sapata. É o primeiro tipo de fundação a ser analisada. É indicado para solos com... Para solos... Para solos com... Para solos com NSPT acima de 10. Está escrito errado ali, pessoal, mas releva isso. Então, a sapata, ela é, como eu disse para vocês, ela vai ser usada para as primeiras camadas. Então, essas primeiras camadas tem que já estar ali, acima... um SPT acima de 10, para ser legal. A sapata é vantajosa. Quando a área é ocupada pela fundação, abrange no máximo 50% a 70% da área disponível. Ou seja, basicamente, você vai dimensionar uma sapata e a sapata relacionada com a área de transferência. Ou seja, a sapata tem uma área de transferência de contato com o solo. Se essa área começar a ficar muito grande, basicamente toda a sua edificação está tendo que ter uma sapata. Então, não está sendo econômica. Ou seja, isso equivale a uma resistência de solo baixo. Quanto menor a resistência de solo, maior a área da sua sapata para transferir os esforços. A fundação superficiais ou rasas não deve ser executada em aterros não compactados. Então, isso aqui é a recomendação. Você não coloca sapatas em aterros não compactados. Em angiolamoles, não coloca. Em areia fofa ou muito fofa, não coloca. Existência de água, onde o rebaixamento do nível da água não se justifica economicamente. Ou seja, você tem um nível de água ali nos primeiros 3 metros de profundidade você já tem nível de água. Então, você queria colocar uma sapata. Talvez nem a sapata já, porque 3 metros já está considerando uma profundidade. Mas se você for fazer uma escavação, você pode usar essa sapata a 3 metros de profundidade. Porém, você vai ter que fazer um rebaixamento em sol do nível de água. Então, não é recomendável. Tem que ter toda essa análise. Então, resumindo, para você utilizar uma sapata, procurar um NSPT acima de 10. Tensão atuante tem que ser menor que a tensão admissível. O que é tensão atuante? Tensão atuante é o esforço, o carregamento que está vindo do pilar e esse pilar está passando para a sapata e essa sapata está atribuindo essa tensão no solo. Então, é uma tensão que está vindo lá do carregamento da superestrutura. A tensão admissível é de onde? A tensão admissível é a tensão que o solo resiste. Uma estimativa aí para o minicurso aqui de concepção nossa, é só você pegar o N do NSPT e dividir por 50. Então, você já tem uma tensão admissível em MPA. Beleza? Então, ali a gente já tem uma análise. Então, essa é uma pré-concepção ali na sapata. Fundação direta profunda. A gente vai ter o tubulão. A gente tem os tubulões a céu aberto, são executados preferencialmente acima do nível da água, porém, sua execução pode ser feita abaixo do mesmo, quando o terreno for argiloso e possibilitar o esgotamento da água com o auxílio de bomba e sem perigo de desmoronamento. O tubulão, pessoal, ele está, cada vez, entrando em desuso, porque ele é um elemento de fundação, ele não é fácil de ser executado. O tubulão, você vai entender, quem fez a matéria de fundação, ele, obrigatoriamente, tem a descida de um funcionário, de um funcionário técnico que entende na sua base. Então, você tem um tubulão de 15 metros de profundidade, obrigatoriamente, você tem que ter a descida dele, porque ele vai ter que ter o reconhecimento da base do tubulão. É bem isso, pessoal. Tem que ter, você pode ter a abertura dele, nem ter, você tem a escavação, tá? Então, tem que ter, no mínimo, uma vez, a entrada de um cara lá, de um funcionário, e reconhecer aquele solo. Porque aquele solo que vai receber o carregamento, ele entra lá e reconhece, opa, aquele solo é de tal comportamento, tal comportamento, equivale ao solo que foi identificado no NSPT, no NSPT. Então, pode fazer tubulão, tá? Diferente dos estacão, né? O estacão, o estacão de grande diâmetro, tudo mais, você não tem que ter descida de ninguém. Então, você não tem a sua confiabilidade, restrita somente à ponta, tá? E o tubulão, por ter a descida de um funcionário, cada vez ele está sendo em desuso, porque tem um certo perigo, né? A descida de um funcionário, para analisar a camada de solo do tubulão. Beleza? Então, aqui, pessoal, é uma análise para tubulão. Então, para você utilizar uma fundação por meio de tubulão, você tem um NSPT acima de 20, tem que ter um, né? Não é que tem, mas é recomendado um NSPT acima de 20. E o ideal é acima de 30. Se você chega no NSPT acima de 30, aquela camada é legal para você colocar um tubulão, tá? A tensão admissível é a mesma coisa, N sobre 30, né? A tensão atuante é a tensão que vem do pilar. Essa tensão atuante tem que ser menor que a tensão admissível, que é a tensão do solo, para que o conjunto não entre em ruptura e você não extrapole a condição de estado de limite último da sua fundação, tá? Estaca tipo bloca, tá? Executado com trado manual ou mecânico, sem uso de revestimento. Lembra lá aquela estaquinha que eu falei para vocês que é para o auxílio do baldrame? É isso aqui, pessoal. Estaca tipo bloca. Aquela estaca pode ser feita manualmente e ela tem a função, né? Ela faz manualmente para o auxílio do baldrame. Então, essa aqui tipo bloca, tá? Ela pode ser feita mecanicamente, mas normalmente faz manualmente ali só para fazer uns 3, 4 metros de profundidade, tá? Dadas as condições de execução, estas estaques só podem ser utilizadas abaixo do nível da água se o furo puder ser seco antes da concretagem, né? São essas recomendações da M1-22. Se você não conseguir secar o furo, né? Se está abaixo do nível da água e você jogar o concreto juntamente com a água lá, você vai perder o slump, né? Você vai deixar a tua estaca com uma relação água-cimento diferente do que foi planejado, tá? Então, você tem que esgotar e fazer o lançamento para depois ter a concretagem. O concreto deve ser lançado no topo da perforação com o auxílio de um funil, devendo apresentar o FCK no inferior 15 MPa. O consumo de cimento superior é 300 kg por metro cúbrico, tá? E a consistência plástica segundo o item 7.8.5.2 da M1-22, tá? Em geral, as estaques não são armadas utilizando somente ferros de ligação com o bloco. Então, como eu comentei, essas estaques, pessoal, elas não precisam ser armadas. Aquelas que estão ali relacionadas com o baldrame, você pode ter só algumas bitolas de ferro só para ligar ali no baldrame, para matar um esforço ali, mas elas não têm a função de estar ligado ali, tá? Essa é igual também com o bloco, né? Dependendo, isso tudo está relacionado com o esforço que está vindo da sobreestrutura para a infraestrutura. Se tiver momento e tudo mais, você tem que fazer uma análise e assim você vai ter que fazer uma ligação, colocar armadura entre estaca e bloco, tá? Então, recomenda-se a estaca tipo bloco com diâmetro mínimo de 20 e máximo de 50, né? Que nem eu falei para vocês, aquela do baldrame pode ter uma de 15, 15 a 20 centímetros, né? Porque é uma estaca que nem é muito recomendada, nem é recomendada pela M1-22, é uma estaca mais por questão construtiva que é usualmente colocada para auxílio no baldrame. Aqui a gente tem as estacas escavadas com perfuratriz rotativa, que é a estaca mais, vamos dizer assim, que é a mais comum, que é o que a gente vai, vamos dizer assim, que a gente vai usar ali no nosso sobrado, tá? Não é nesse equipamento, nesse porte, eu peguei um equipamento bonito, né? Vamos dizer assim, mas é uma estaca rotativa que faz a perfuração do nosso solo, uma estaca escavada para depois o preenchimento do concreto, o lançamento do concreto, tá? A perfuratriz hidráulica é ágil, versátil, permite com as suas dimensões reduzidas acesso a locais estreitos e difíceis. Então a gente tem aqui esse tipo de estaca. Vamos entender, pessoal, que esse tipo aqui de estaca, a escavada rotativa a gente usaria ali nos blocos, que iriam as estacas principais, e aquelas estacas manuais a gente colocaria ali para auxiliar no maldrame. Eu estou recomendando, tem outros tipos de estaca, tem a estaca funk, a estaca stral, a hélice contínua, a estaca barrete, o estacão, tem diversos tipos de estaca, só que como o nosso é um sobrado, de pequeno porte, esses dois níveis de estaca já solucionam o nosso problema e já dá para a gente ter uma fundação bem dimensionada com ela. Tá? Para a gente entender, pessoal, como que é o comportamento, que nem eu disse, o comportamento da sapata e transmissão pela sua base. O comportamento de uma estaca, ela está relacionada com a sua resistência de ponta, tá? Resistência, tem um R, correto, que é o, esse R vem de onde? Esse R, que é a solicitação, então ele tem uma resistência lateral, essa estaca ao decorrer dela, cada trecho dessa estaca terá uma resistência lateral diferente, ou seja, que cada camada de solo você tem uma resistência diferente. O NSPT, para quem já fez fundação, entende que o valor do NSPT é variável conforme a sua profundidade. Ela pode estar com um valor alto aqui, depois abaixa de novo, aumenta, então a sua resistência lateral estará variando conforme a profundidade. e a sua resistência de ponta, tá? Então a resistência de ponta está relacionada com o fator RP vezes a área da ponta da estaca. Esse RP é a resistência da ponta da estaca em termos de tensão, beleza? A resistência lateral, na verdade, é uma somatória onde a gente tem o perímetro da estaca, ou seja, o perímetro do FUSTE, que a gente chama assim de FUSTE, vezes a somatória da resistência lateral vezes o comprimento, tá? Esse comprimento aí pode ser um, dois, três metros, correto? Então a estaca, na verdade, é uma somatória de resistência lateral mais uma resistência de ponta. Você pode desconsiderar também a resistência de ponta. Tem bastante projetista que dimensiona a sua estaca desconsiderando a resistência de ponta. Ah, mas então não vai existir a resistência de ponta. Não, existe a resistência de ponta, só que ele desconsidera para dar mais segurança e confiabilidade na sua fundação. Aqui, pessoal, são três ensaios, quatro ensaios, NSPT. Entenda ali, vamos lá, cada trecho daquele equivale a um metro. Então a gente tem um branquinho, um preto, um branco, um preto, então ali tem um metro, dois, três, quatro, estão observando ali as medidas, dois a sete, de sete a doze, até dezessete metros. Aqueles valores ali, vamos pegar o primeiro ensaio ali, que está na cota 910,46. Três, dois, dois, cinco, sete, onze, quinze, dezessete, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e um. Esses valores são os fatores NSPT, ou seja, quando você fez o ensaio NSPT, você teve uma profundidade de dois metros, uma N de três. Lembra lá que para a sapata, o recomendado é ter um N acima de dez, foi comentado lá. Vamos pegar aqui, nesses ensaios SPT, ali na profundidade de sete metros, a gente tem ali o ensaio SM19, 4,910, a gente tem ali na profundidade de sete metros, o N de um onze. Então não tem como colocar uma sapata, pessoal. Aqui nesse perfil que eu trouxe para vocês, nos primeiros quatro metros, você pode olhar nos quatro ensaios, são tudo baixo. A gente vai começar com um N, a partir, um N maior que dez, depois os sete metros. Porém, ali no ensaio da cota 909,16, a sete metros a gente tem um N de seis só. Então ali você começa, entendeu? Você pega um perfil desse na mão e você começa a analisar. Opa, a sapata não dá. Então está complicado. Tubulão. Tubulão até pode, porque você pode colocar um acima do N de 20. Mas o que eu não comentei com vocês, lá no tópico tubulão, o tubulão é recomendado para carregamentos de alto nível, entendeu? Não é que não pode. Você pode colocar um tubulão ali no sobrado, mas não é viável. O sobrado tem um carregamento muito baixo, que não é utilizável para um tubulão. O tubulão tem carregamentos altos, entendeu? Para edificações de grande porte. Então aqui, se a gente considerar esse perfil de solo, vamos aqui, eu fiz esse efeito aqui, pessoal. Eu peguei esses blocos com essas estacas e coloquei aqui. Então entenda que cada perfil, cada metragem dessa, está vendo que a gente tem um valor de 3, 2, 2, 5, 7, 11, 15, 17, cada valor desse é um valor de NSPT. Então para cada trecho da estaca, a gente vai ter uma resistência lateral diferente, uma resistência relacionada com a NSPT. Então aqui, se a gente tem esse perfil estatigráfico aqui, o mais recomendado é para o estaca. Se esse perfil pertence ao nosso sobrado, o recomendado seria fazer um dimensionamento de fundação por meio de estacas. que nem aqui eu coloquei um comportamento de sapata. Se eu for colocar essa sapata na cota de 2 metros, qual que é o N que a gente está sujeito? A gente está sujeito a um N de 3, um N de 4. Talvez aqui a gente tenha um N de 8, mas é baixo ainda, um N de 5. Então, o que vai acontecer? Se a gente forçar a execução dessa sapata com uma tensão de solo baixa dessa, um N baixo desse, a gente pode considerar que pode ocorrer a ruptura dessa camada de solo. Está vendo essas linhas aqui, esses bulbos? A sapata cria bulbos de tensão. Então esses bulbos de tensão estão interagindo com a capacidade de resistência do solo. Então se for mal dimensionado, a gente pode ter ruptura do solo e deslocamento excessivo dessa sapata. Tudo bem? Vamos passar para o próximo slide. Então é isso, pessoal. Então a gente fez ali uma concepção do tipo de fundação, do que seria recomendado. Então a gente considerando ali aquele perfil como sendo lá do nosso sobrado, o mais recomendado era utilizar ali sim por meio de estacas. A gente seria uma infraestrutura construída por blocos e vinculada com estacas. Correto? Então aqui estão as referências do que foi utilizado para fazer esse mini curso de concepção estrutural. São as referências utilizadas. Espero que tenha atingido a expectativa de vocês. qualquer dúvida, a gente vai estar disponível aí para auxiliar. E é isso aí. A próxima parte, o professor Thiago vai vir com o lançamento de toda essa superestrutura no software e conversando aí com vocês, explicando e vai ser bem interessante também. Beleza? Obrigado a todo mundo. Que possivelmente, aí futuramente, a gente está novamente tendo aula presencial e se Deus quiser. Beleza? Um abraço. Com Deus. Beleza? Beleza?